Pra que fazer alguém sofrer, pra que fazer alguém chorar Eu tenho feito isso com ela, sei que preciso parar Sei que a cachorrada é minha, trai descaradamente Sempre invento uma desculpa pra me atrasar Em seus olhos não consigo mais olhar Eu não quero te fazer de boba, sei que não merece não Mesmo sabendo que traio todas as noites que saio De mim não abre mão Outro perfume está na minha camisa No bolso cartão que eu desconhecia Me pediu satisfação me mostrando Chorando, chorando Mesmo eu traindo continua me amando Pra que fazer alguém sofrer, pra que fazer alguém chorar Eu tenho feito isso com ela, sei que preciso parar Isso é cachorrada minha, trai descaradamente Sempre invento uma desculpa pra me atrasar Em seus olhos não consigo mais olhar Eu não quero te fazer de boba, sei que não merece não Mesmo sabendo que traio todas as noites que saio De mim não abre mão Outro perfume está na minha camisa No bolso cartão que eu desconhecia Me pediu satisfação me pediu satisfação me mostrando Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando Mesmo eu traindo continua me amando Vai, Felipe Outro perfume está na minha camisa Outro perfume está na minha camisa No bolso cartão que eu desconhecia Me pediu satisfação me mostrando Chorando, chorando Mesmo eu traindo continua me amando Outro perfume está na minha camisa Outro perfume está na minha camisa